O projeto Judo Evida está sendo trabalhado em Ponte de Lacerda há um bom tempo. A ação que começou com o sonho do sensei Hélio, que começou o projeto com poucos alunos. E a cada dia, o número de participantes foi crescendo mais e mais. Na noite de ontem, foi realizado uma demonstração do que está sendo o projeto às autoridades que têm apoiado esta causa, seja este apoio moral ou com destinação de verbas para manter o projeto em andamento. Para os pais, este projeto veio ajudar ainda mais na educação de seus filhos. No qual eles já notaram uma grande mudança no comportamento dos mesmos. Olha, lá em casa mesmo, melhorou bastante, porque era um pouquinho de preguiça aqui, outra ali. Na escola também tinha um pouquinho de reclamação dos professores. Criança, você sabe, brinca demais, conversa um pouquinho demais. Então, com isso, ele acabou tendo mais atenção, tanto nas tarefas, quanto dentro de sala de aula. De contribuir até ajudando os coleguinhas nas tarefinhas mais difíceis, porque eles sabiam, os outros não sabiam, ele até ajuda até agora, né? O projeto contribuiu muito para a vida dele. Aí, graças a Deus. E eu sou muito incentivadora, assim. Tipo, na hora que eu posso estar presente com ele, eu participo, vou até nos torneios com ele, para assistir também, porque ele tem nove anos só, né? Então, eu tenho medo um pouco de deixar ele sozinho. Aí, eu acabo indo junto, ajudo, cuidar dos outros meninos também. A gente faz o que pode. O pequeno Matheus nos falou do quanto o projeto mudou a sua vida. Mudou, eu era meio desabendiente, agora eu estou mais esperto. Quando eu termino, aí eu pedo quem quer ajuda, aí eu ajudo. Quem não consegue fazer ali também não ajudou, eu ajudo. Gostou de tudo que você aprendeu? Gostei, muito. O delegado regional, o doutor Rafael Scatolon, esteve acompanhando a apresentação do projeto. E destaca que a Polícia Judiciária Civil vai estar sempre promovendo esses projetos sociais para interagir com a população. Um excelente projeto realizado pelo Sansei e investigador Hélio, aqui na cidade de Pontes de Lacerda, que acaba beneficiando muitas crianças e adolescentes que, ao invés de estar envolvido com a prática de crimes, envolvido com o tráfico de drogas, eles estão voltados à capacitação, o ensinamento e o aprendizado do judô para que amanhã possam ser pessoas de bem e está multiplicando esse trabalho realizado aqui na cidade de Pontes de Lacerda. Um projeto como esse demonstra que a polícia não está aqui somente para punir, e sim para contribuir com o bem da sociedade. Sim, sem dúvida. A Polícia Judiciária Civil, no exercício da atividade, ela, obviamente, faz a parte repressiva, que é a investigação de crimes, mas, além disso, também tem a parte social, que é o desenvolvimento das ações sociais ocorridas na cidade de Pontes de Lacerda, a exemplo desse excelente projeto social Judô e Vida e também do projeto, também muito desenvolvido aqui, que é o de cara limpa contra as drogas. A coordenadora do projeto Judô e Vida, em entrevista à imprensa, destacou a importância das pessoas estarem apoiando não só esse, como muitos outros projetos sociais que vêm beneficiar os adolescentes, crianças e jovens de Pontes de Lacerda. Isso, nós agradecemos, é um projeto que o sensei Hélio, desde quando ele pensava em entrar na Polícia Civil, ele já pensava em criar esse projeto, e hoje ele está conseguindo, e ele ainda quer um pouquinho mais ainda, interagir outras atividades também, outros profissionais, que com certeza, tanto na PM como no Bombeiro, tem outros profissionais, e na PJC também tem profissionais. E as crianças ficam felizes, o que é mais importante, em prol das crianças. Todo o apoio é bem-vindo para fortalecer cada vez mais o projeto. Sim, todo o apoio é bem-vindo, toda vez. A gente sempre faz de, fizemos de Páscoa para eles, vocês viram que eles ficaram felizes. Para o Natal, a gente também queria fazer alguma coisa, então todo o apoio, qualquer contribuição, é super bem-vinda. A doutora Michele, juíza do trabalho aqui de Pontes de Lacerda, é uma das grandes apoiadoras destes projetos sociais. Ela entende que assim, todos passam a ter uma expectativa diferente quanto ao modo de tocar a vida. Eu acho que um projeto social como esse, idealizado pela Polícia Civil, pelo investigador Helio, só tem a contribuir para a sociedade de Pontes de Lacerda, porque passa valores para as crianças. Hoje, numa sociedade que os valores estão um pouco relegados, no caso do judô, que eles aprendem respeito, cidadania, obediência, disciplina, eu acho que é de grande importância que a sociedade em geral esteja sempre aberta e de bons olhos para esses projetos. É o que a Justiça do Trabalho, com essa destinação, tentou fazer.